Apavorados, os pais de uma criança de aproximadamente 10 anos procuraram o Corpo de Bombeiros de Itapema, depois que a menina se feriu em uma mesa de vidro. Conforme relato dos pais, a criança corria pela casa, brincando, quando bateu a barriga na quina da mesa. Os pais procuraram ajuda no quartel. A menor estava com um corte estancado e assim permaneceu ao ser encaminhada ao Hospital Santo Antônio. Ela estava consciente, porém muito pálida e tonta.